Música O Autoria é um projeto novo, ele veio atender uma demanda de capacitação, de ensino de qualidade e democrático na região da Baixada Santista. Música Eu apresento a história do quadrinho como uma forma de expressão artística, uma forma de expressão em que usa a linguagem gráfica visual, juntamente com a linguagem escrita, e dessa relação você tem a linguagem que é a história do quadrinho. Música Eu acho bem legal porque ele é um projeto que incentiva um pouco a cultura e a arte, e eu acho que projetos como a Autoria, eles podem vir só para acrescentar aqui na região. Hoje só teve uma introdução, uma apresentação, mas eu creio que vai atender todas as minhas expectativas. Música 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 Música